É com esse contraste que eu já começo esse vídeo, porque você vai aprender esse efeito aqui pra cobrir as olheiras sem traquelar, sem acumular nas minhas expressão e com produtos baratos, fáceis de você encontrar e com dicas caseiras também. Então esse vídeo é pra você aprender definitivamente como esconder as suas olheiras com dicas super fáceis. Só assistir até o final. Vem comigo! Minha nega, eu sou Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao canal Fala Dantas e esse aqui é o Dica de Make Fácil, que é o seu programa de make super fácil pra você aprender aqui no YouTube toda quinta-feira aqui no canal. Temos um compromisso marcado nesse mês de setembro, mas se por acaso vocês gostarem muito e fizerem aqui um quadro ao longo do ano, toda quinta Dica de Make, é só você dar like agora no começo do vídeo, que quanto mais like, mais vocês gostam desse conteúdo. Então vamos pras dicas! Então vamos lá, né amores? Minhas olheiras marrom, crônica, de nascença, de família, poxa do meu pai, não importa quantas horas eu durma. Lembrando que o primeiro passo é cuidar com a pele. Se você não viu o vídeo de cuidar com a pele aqui no canal, eu vou linkar no box de informação pra vocês. Mas fica aí a dica. Creme Nivea e Pogloss, duas dicas caseiras e baratinhas pra você hidratar as suas olheiras e facilitar na hora da maquiagem pra não craquelar o corretivo. Eu vou usar esse da Profuse, mas você pode usar hidratante para os olhos que você quiser. É muito importante hidratar essa área pra que o corretivo não fique craquelado, esfarelado, pra a pele não puxar, digamos assim, a hidratação do produto. E aí você passa o rosto inteiro também, porque também é bom. Gente, corretivo colorido, cada cor, ela é pra um tipo de olheira, um tipo de mancha. E corretivo colorido sempre se aplica antes da base. Normalmente eu uso o amarelo ou um corretivo, dois tons mais claros, que é a minha cor da pele. Então eu vou pegar esse corretivo, que ele é mais claro que a minha cor, e ele é puxadinho pro amarelo. E esse é um erro clássico de vocês, fazer pinguinhos de corretivo. Não, minha gente. Corretivo é pra cobrir, então vai sem, sem, sem miséria. Aplica esse corretivo no formato de triângulo, espalhando do centro pras extremidades, pra poder aplicar bastante produto. Não precisa entupir as olheiras de produto, mas é uma quantidade que você consiga cobertura eficiente. E esse corretivo da Ruby Rose eu acho ótimo, porque ele tem um custo-benefício maravilhoso. E aí depois eu venho com essa esponjinha umedecida, com um Fix Plus, ou com uma aguinha de beleza, ou com um Fix Plus caseiro, que eu já ensinei aqui no canal pra vocês como fazer, que serve pra poder umedificar a esponjinha e também hidratar a pele. E aí eu vou assentando esse corretivo nas olheiras, se achar que precisa de um pouco mais, aplica um pouco mais. Mas é sempre bom aplicar menos e ir aplicando mais do que emplastar a cara de corretivo e depois não saber como cobrir. E aí depois eu venho com a base do meu tom de pele por cima desse corretivo. Se o corretivo ele fosse só já da minha cor, não fosse pra iluminar essa região, eu aplicaria depois da base. Então se o corretivo ele for da sua cor, exatamente do seu tom de pele, você aplica depois da base só pra corrigir alguma olheira que ficou ali sobrando ainda. E esse truque é você pegar com a esponjinha um pó compacto super fino ou um pó solto e você vai fazer a técnica de Bake It, que é assar, digamos assim. Essa técnica você vai aplicar o pó em cima do corretivo pra assentar. Então ele vai se misturar o corretivo, fazer uma cobertura maior e olha a diferença que dá nas olheiras, sério. É uma diferença absurda. E esse truque de aplicar o pó faz com que o corretivo dure muito mais e sem claquelar. E sem craquelar. Então essa dica eu faço sempre. E aí depois eu venho varrendo com o pincel limpo mesmo, só pra tirar o excesso de pó, porque a gente não quer excesso, a gente quer naturalidade. E depois eu ainda dou uma espreada com aquele Fix Plus caseiro de novo, pra poder absorver esse pó na pele e deixar a pele muito mais luminosa e sem cara de reboco. E olha a diferença do antes e depois. Minha gata, e tudo nessa vida é treinamento. Então você vai testar as dicas que eu lhe dei hoje e vai postar lá no Instagram com a hashtag Dica de Make e Fala Dança. Eu quero ver a sua maquiagem e eu vou curtir a sua foto e comentar também pra te acompanhar o progresso. A minha ideia é que vire tipo um curso de maquiagem online toda quinta-feira a gente tem um compromisso aqui pra aprender uma dica nova. E os vídeos, os conteúdos serão baseados nas dúvidas de vocês. Então deixa aqui nos comentários se você já viu no próximo vídeo. Vou ler todos e anotar os mais pedidos. E não esquece de ver os vídeos anteriores aqui do ladinho que tem uma sequência completa de dicas de make pra você. Um beijo e até o próximo vídeo. E claro, compartilha pra sua amiga se você gostou. É muito importante o seu compartilhamento. Tchau! 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 Tchau!